Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí a um novo vídeo do canal Guia do Mato. Hoje a gente tá num lugar aqui, galera, ó. Estamos pescando aqui num braço do mar. Estamos com o parceiro aqui, ó, Joari, pescador de chilinho também aí. Deixa o like lá. Deixa o like aí. Se não for inscrito no canal, se inscreva. E bora pescar, turma. Vamos ver o que vai sair nesse vídeo de hoje aí. Acompanha nós. Valeu! Só aquele riscão preto no fundo aí. Olha lá, ó. As tainhas lá. Olha lá, turma. Começou a aparecer, hein? Tá lá, tá lá. Tá indo pra lá. Eu quero a maior. Tá no aço, hein? Primeiro tiro foi buscar, turma, ó. Ó, o trem. Pontaria tá em dia, hein, Joari? Setinha passou inteira aqui, já ficou na linha. Olha lá. Eita, turminha. Pescaria no braço do mar, hein? Ele chegou e já... Chegou arrebentando já, ó. Primeiro tiro, né, Joari? Primeiro tiro, galera. Eu tô aqui de prova, tá? Dois mentirosos é melhor do que um caminho. Aí, hein? Pescaria no braço do mar. Primeiro já foi pro aço. Não deu nem tempo de... Tá no aço, turminha. Não deu nem tempo de esquentar a câmera. Aí, ó. Tá no aço. Olha aí, ó. Essa é a tainha, Joari? Essa é a parati. Parati? É. Aí, galera. Primeira parati da pescaria, hein? Não, olha, tá liso, viu? Primeiro tiro, cara. Peixinho bonitinho. Primeiro tiro ela foi pra roça. Setinha Tocandira fazendo o nome dela. Show de bola, turma. Isso aí, ó. Bora pescar. Vamos pra ver ela, ó. Atirar pra espantar. Só pra fazer a correria. Chama o robalo. Chama mesmo, cara. Começa daqui, daí o robalo já aparece. Tem muito robalo aqui, cara. Muito. Olha lá. Olha lá. Ai, minha. Ai, minha. Tá no aço. Acertou. Mais uma, turma. E é grande, hein? Ó. Nossa. Aqui eu peguei a encrenca, hein? Aqui eu peguei a encrenca, hein? Dá uma aguentadinha pra ver no... Pra não ir no galho lá. Aqui eu peguei a encrenca. Pegou, passou num saquinho lá agora. Galera do céu. Pensa num peixinho forte. Eu vou travar a boiadinha lá. Rapaz, é... É bruto, hein, Jorê? É bruto, hein? É o tamanho da tainha ali, cara. Dá ali, dá ali. É bruto. Eu vi essa grandona subindo, deu a cara lá, ó. Tomou, turma. É uma tainha. Pelo menos eu tenho uma tainha. Ó, e ela não cansa, cara. Rapaz, que tirão top que foi esse, hein? Tirão dos 20 metros, Jorê? Foi. Ah, 20 metros tranquilo. Ó, deu no meio. Acertou? Passou muito certo, cara. É a seta, cara. Você muda de material? Eu falo, até se acostumar com o material novo, cara, dá uma diferencinha boa. Meu, mas ela passou muito certo. Nossa, é bitela, cara. Não, é bitela, ela tá indo grande. Dá uma aguentada pra ela não passar na madeira ali. Aham. Passar na bandeira, já corta. O guia do mato chegou arrebentando aqui, pesado. Aí, ó. Ó. Ó o tamanho, ó o tamanho. Cara, ela parece uma carpa cabeçuda, meu. Só tá indo. Olha isso, que coisa linda, turma. Eu sei que ela é forte. Ó. A linha é forte pra caramba. Nossa senhora. Ô, Jorê, você não quer dar mais uma nela não, pra nós garantir ela? Ah, tá bem pegada. É, tá bem pegada. Aí não tem problema, não. Pode ir. Rapaz, que bruta. Tá indo, é linda. Pode embarcar, que essa daí tá nossa. Nossa senhora, turninho. Olha isso. Show de bola, hein. Galera do céu, olha isso. Oi, Jorê. Que isso? Olha aí, galera. O tamanho dessa bitela. Tá ligado? Tá. Olha isso. Ó. Dá aqui seus dois palmos e meio, ó. Olha isso, que coisa linda, turma. Tá ligado a câmera? Tá, tá ligado. Aí, ó. Olha isso. Show de bola, hein, turma. Ó, lugarzinho aqui, nosso amigo Joari é top, hein. Não, show de bola. Show de bola, turma. Bora pescar. Acompanha aí. O parceiro aqui acabou de grampear uma aqui, que é a Tainha, Paraty? Paraty. Paraty. Não vou nem tirar a minha aqui, vamos filmar a dele ali, turma. Depois a gente trabalha nela aqui. Ó, tirou no meio, hein. Foi com a setinha Tabarana? Tabarana viu, né, cara. A setinha Tabarana, galera, ó. Tá provadíssimo. Travessou. Entra na área e dá um foguete. Aí, ó. Olha, é uma tainhotinha, cara. É uma tainhazinha, né? É, é uma tainhotinha. Também é uma tainha. Também é pequena, mas é uma tainha. Aí? Aí, turma. É um dublezinho, ó. Ah, no ar. Isso aí, show de bola, Lu. Top demais, hein. Top demais aí, ó. Essa aqui é pra turminha do grupo da Elite, aí, ó. Show de bola, cara. Dublezinho. Top demais. Hoje vai render, hein. Olha aí, turma. A setinha com rosca, que eu falo pra vocês, ó. Que é top isso aqui, ó. Você tirou a rosca, ó. Tá livre, ó. Aí você tem que costurar. Ah, você tem o passadorzinho. Vamos pegar a fieira aqui, turma. Olha lá, ó. Tá de frente, ó. Deixa ela virar de lado pra garantir. E é grande, hein. Podia dar um tiro de frente também, mas... Ela tá esperta, cara. Ela tá chegando na direção aqui. Ela tá baixando, ó. Tirei muito. Ai, jorei. Aqui jorei. Vai, vai. Dá ali. Ah, eu atirei muito na frente, cara. Calculei um pouquinho mal esse disparo. Eu tô preparado agora. Não, você tinha pegado ela. Ali, ó. Enfimou e voltou. Mas é para ti aquele ali. Tomou, turma. Tomou, turma. Tá no aço. Ó. Foi buscar mais uma. E pego na... Na corrida ainda, porque ele não para não, cara. Não, para aqui não para. Tem que atirar nele em movimento. Hehehe. Tirão de longe, hein, turminha. Tirão de longe. Homem veio com sede hoje. Mais uma grampeada. Homem veio com sede de matar peixe. Olha a força que tem, rapaz. Não, não pode. Não pode. Acho que essa aqui tá garantida, hein. Bonitinha de tamanho já, turma. Show de bola, pessoal. Ó. Mais um, mais um Paraty. Aí, galera. Setinha Tocandira, atravessando. Show de bola, hein. Lugarzinho top, galera. Top, top, top demais. Braço de mar aqui, ó. Lugar sensacional. Lembrando, galera. Se não for inscrito no canal aí, é novo por aí. Se inscrevem. Deixa aquela curtida pra ajudar a gente. Tá sempre trazendo material novo pra vocês. Acompanha nóis. Bora pescar. Vamos lá pra ver se isso é certo. Show de bola. Olha aí, galera. Que top. Setinha do parceiro Joaria, ó. Feita em inox. Olha que seta top. Show de bola. Essa aqui vai pra escurimba, hein. Show. 19 centímetros? É 20. 20 centímetros, galera. Ponteira 6 milímetros. Show de bola. Aí, turma. Vamos finalizando a pescaria de hoje por aqui, ó. Parcerão Joaria aqui. Foi um prazer ter conhecido. É nóis aí. Galera da Elite. Forte abraço a todos. Vamos mostrar o resultado pra turma aí. Isso. Obrigado pela setinha. Setinha da Barana. Obrigado pela material lá também, pô. Esse presentão ali. Vamos mostrar os peixes aqui pra turma. Isso. Resultado final da pescaria, galera. Deu pra garantir, ó. Fritado, não é? É. Aí, galera. Show de bola. Vou mostrar pra vocês aí o resultado, ó. Saiu aqui, ó. Três tainhas. Três tainhas e dois parati. Dois parati. Olha aí que top. Show de bola. Valeu, turma. Se não for inscrito no canal, deixa aquele like aí. Deixa aquele like, tem que ser inscrito também. Se inscreva no canal, deixa aquele like aí. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, turma.